No vídeo de hoje nós vamos brincar de... Dança das cadeiras! E quem ganha vai ganhar do final da produção! Oi! Ei, ei, ei! Espera, eu porque... É seu, tá? Quem é a produção? Você, você. Eu vou ter que tirar 200 reais do meu bolso. Não pra mim. Você vai ter que tirar isso pra algum de nós aqui. Não, mas isso não foi combinado. Não, foi sim. E quem vai participar dessa brincadeira vai ser... A... Fala de novo, Izzy! Manu, a magia de todas, a belíssima, a mais bonita. Tá. João. O Felipe. A toda. A sua. O Vitor. Então, comenta aí pra quem vocês estão torcendo e quem vocês acham que vai ganhar. Eu! 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 Eu dou a voz pra trás pra ela. Desculpa, Diego, pra lá! Pra lá, pra lá. Pra lá, pra lá. Você vai á... Vitor, olha só, sem confusão. Vitor, vem aqui na frente. Vitor, você foi o primeiro a ser eliminado. Então, pode ir embora. Tchau. Deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Não pode empurrar. Ouviu Felipe e Manuela? Se empurrar, vai ser classificado? Vai, vai. Então, todo mundo levantado. Vai, deixa eu tirar uma cadeira. Já tirei. Vira as quatro e vira pra lá e continua. Solta o som, DJ. O que é isso? Os dois meninos não sabem brincar, não sabem dançar, não sabem sentar. Deixa elas ganharem, porque elas são tão ruins que nunca ganham. Ah, é porque elas são poderosas. Poderosas. Foi de um pouquinho de frango. Ah, um pouquinho de frango. Então, tem uma pessoa aqui que é doida, que é a Lois. Então, tipo assim, eu acho bem provável dela pegar uma cadeira e sair correndo pra sentar. Se isso acontecer, ela vai ser desclassificável. E não pode. Não pode. Então, solta o som, DJ. Não, não tem. Deixa a sua pele e faça um protetor. Dança, balança, faça um protetor. Tá quente, tá calor. Tá quente, tá calor. Dança, balança, faça um protetor. Cuidado pra não se queimar. Dança, balança. Vai! Ah! Mentira, você quer também? Mentira, mas eu não me sentei. Quadra a mão, mas eu não me sentei. Ninguém falou que essa cadeira não sabe o que é. Ninguém me comprova isso. Ninguém me comprova. Manoela. Não sai. Manoela, para. Ninguém me comprova que essa cadeira não veio. Você mesmo sentou falando. Manoela, para de crenca, Manoela. Você foi eliminada, mulher, admite. Nossa, ficou entre eu e a Manoela. E eu estava mais perto e eu consegui a cadeira. É bapu. Eu não fui, né? Pera aí. Ninguém falou. Ai, se eu tirasse a cadeira, eu tirava a cadeira pra lá. O Felipe, que foi bovinho, que não sentou ali. Eu fui perto. E a colega, que eu trago meus quadrados e saiba fazer. E ela não me comprova. Manoela, tchau. Eu quero ver das três aqui, quem é que vai levar esses 200 reais. Eu. A produção é aquele ali que está sentado, ó. Eu? É, acho que é ele que vai dar. Eu vou levar os 200 reais. Eu acho que eu não vou. Eu vou levar. Por quê? Cadê a determinação, Luigi? Oh, meu Deus. Vamos lá? Vamos. Vai. Solta o som, DJ. Olha o sol. Vamos pedir ajuda ao bar. Vai. Vai. Calma aí. Deixa eu ir aí. Vou filmar. Tá. Deixa eu ver aqui. A Jéssica está com a metade da pele. Mas ele me empurrou. Ela me empurrou. Ela está com um pouco da pele do bumbum, gente. Mentira, gente. Foi a Jéssica que empurrou ela. Ela estava a brincar da Jéssica. Mentira. Não era. Ninguém pediu a sua opinião. Não precisa pedir para mim me intrometer. Não precisa pedir para mim me intrometer. Calma aí. Vamos perguntar para o pessoal que está aqui assistindo. É isso aí. Olha, pela minha percepção, eu não percebi nada. Hoje, olha, o replay, vimos que as duas sentaram juntas. E agora? Vai tirar alguma das duas, né? Não. Vai deixar e vamos de novo a outra rodada. Não, não. Porque eu consegui o meu assento. Não. Consegui o meu assento. Vou ter que fazer de novo. Vai ter que fazer de novo. Vai fazer de novo. É. Um, dois, três. Solta o som, DJ. O que? Uh, dois, três. Tá tudo quente, hein? Vai, ele pega. Não, não. De novo, Lisa. Ai, meu cabelo. Não foi a onda? Meu cabelo. Eu dormi. Quem foi? De novo? O que é isso? Vamos ver. Fui eu. Olha, vamos ver de novo quem foi. E você falou que foi quem? A Aloysia. Que sentou primeiro? A Aloysia, é porque... E você? Tiquinho. Foi as duas juntas. Porque estão com a metade, ó. Olha lá. Olha, o irmão tá falando que foi a Aloysia. Foi a dois. Mãe, mas o irmão... O que é isso? Foi eu. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não tá falando. Fui eu. Fui eu. Tia, tia. Eu sou sua tia. Tia. Olha, a gente viu aqui e a gente viu que vocês duas sentaram juntas. Agora vamos fazer o seguinte. Vamos de novo ou vai no Jockey Pole? O que você decide? De novo. De novo. Ah, então tá. Não, o Jockey Pole e ela sempre vai fazer o Jockey Pole. Então vamos. Então vamos. Solta o som, DJ. Saga a cola, Aloysia. Não, cola a cola, ninguém. Jockey Pole. Duda, agora você aceitou com o último. Não. Aloysia ganhou, Duda. Eu ganhei terceiro. Ganhou, Duda. Ah, não. Sinto gol. Eu disse que eu sou nerd da Brasil. E a final está entre eu e Aloysia. Você tá vendo que o Felipe tá torcendo pra Aloysia? Eu fiz isso aí. Ai, gente, ele gosta muito de mim, que deu ele meu BFF. Coitado. Eu acho que também ele trocou de BFF. Eu acho que não, hein? Eu acho que sim. Ele preferiu a Manu, ele preferiu a Aloysia. Pois é, mas... Eu vou ver o que ele tem a dizer sobre isso. Felipe, por que você tá torcendo pra Aloysia? Ai, eu tô passando mal. Por isso que você tá torcendo... Por isso que você tá torcendo pra Aloysia? Porque você tá torcendo mal? Porque eu tô passando muito mal. Mentira. Você viu que ele disfarçou? Você viu? Ele disfarçou? Exato. Então vamos. Agora final tá entre Jéssica e Aloysia. Solta o som, DJ. E o sol está muito quente. Então te peço por favor. Bordeja sua pele e faça o protetor. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Eu tô muito boa. Eu quero ter uma coisa pra falar. O desenho de raça era mentira. Era mentira, cara. Foi isso. Foi isso. O que você tem a dizer? Sua vitória. Você deu sangue. Dei sangue aqui, ó. Deu a vida. Deu a vida, não deu? Eu acho que eu vou... Gente, e a vencedora foi... Eu! Foi, Aloysia. Então esse foi o vídeo. Espero muito que você tenha gostado. Se gostaram, dê seu like com vocês. Comente aí se vocês gostaram da vitória da Aloysia. E é isso, galerinha. Tchau. Ai, tem que pagar os 200 reais da Aloysia, que era verdade. É verdade. É verdade.